Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh As teñirinas no tempo, ela se vê Conheça mais de qualquer forma Conheça mais de qualquer forma Ouça mais de qualquer forma É oровo meu chão É ores dores É ores-se É ores-se Música 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 Oh yeah! Música 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 Peregris, 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 peregris